Luciano, um beijo pra vocês, amo vocês ó, beijo Depois que você foi embora, solidão entrou, trancou a porta e não me deixou mais Eu já tentei fingir, tentei fugir, não consegui, e já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia no prato, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, que sentimento Noite sem sono, o abandono, eu não aguento Depois que você foi embora, solidão entrou, trancou a porta e não me deixou mais Eu já tentei fugir, tentei fingir, não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? E o que é que eu faço pra você me dar? Quer dizer, voltar pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia no prato, vento gelado, noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não Eu não Não aguento Coisa linda Olha isso aqui Com Katie